Será que é possível se tornar narcisista apenas por conviver muito tempo com uma pessoa narcisista, especialmente sendo isso num relacionamento afetivo? Eu vejo alguns comentários e vejo pessoas discutindo sobre algumas possibilidades aqui, e confesso que algumas eu acho um pouco perigosas, parece muita extrapolação, e essa é uma delas. Então vamos entender esse aspecto aqui por partes. A dúvida da pessoa que comentou aqui em outro vídeo, falando sobre isso, era mais ou menos o seguinte. Imagine que você é uma criança que recebeu afeto, limites, estímulos para desenvolver sua autonomia, para desenvolver autorresponsabilidade, para expressar suas emoções, cresceu com a sensação de ter o direito de poder opinar, de poder expressar sua vontade, mesmo que a vontade dos seus pais fosse predominante, que você precisasse obedecer limites, ainda assim você não era reprimido, não era coagido, não era torturado nem violentado, tão somente por pensar ou por sentir algo diferente do que eles queriam. Neste cenário, você tem, claro, ninguém cresce num ambiente perfeito, mas você tem estímulos que suprem razoavelmente bem, pelo menos a maior parte do tempo, as suas necessidades emocionais. Portanto, dentro das hipóteses que embasam a terapia do esquema, criado pelo psicólogo Jeffrey Young, neste cenário, você não tem os estímulos, você não tem as privações, você não tem as interferências disfuncionais que causariam transtornos de personalidade. Então, você não vai desenvolver, neste cenário, neste contexto, você não vai desenvolver o transtorno de personalidade narcisista. Você cresce, portanto, com uma pessoa que não tem esse diagnóstico. Só que, apesar de não ter esse diagnóstico, você tem emoções, você tem comportamentos, você tem crenças, você passa por diferentes situações. Então, seu comportamento, aleatoriamente, como o comportamento de qualquer pessoa, ele pode, em algum momento, não ser o melhor comportamento possível. Mas, isso não quer dizer que você tenha um transtorno de personalidade narcisista. Então, dito isso, uma pessoa que cresceu desta forma, neste ambiente, nessas condições, após adulta, se ela está em um relacionamento afetivo com uma pessoa supostamente narcisista, ela pode se transformar, por assim dizer, em uma pessoa narcisista? Então, da forma que eu entendo a etiologia e os mecanismos do transtorno de personalidade narcisista, não, ela não pode. O que pode acontecer, neste caso, é a pessoa, por estar exposta a uma relação muito prejudicial, muito disfuncional, que a submete a muito estresse, de repente, uma relação que a manipula, ela pode ir acumulando emoções negativas por longos períodos. Todos nós, expostos a emoções intensas, em algum momento vamos agir de uma forma que nós não agiríamos sem a interferência dessas emoções. Isso é uma regra para todo mundo. Se você estiver muito ansioso por muito tempo, em algum momento você vai ter um comportamento que fora desse contexto de muita ansiedade você não teria. Algumas pessoas vão perder o controle de forma mais disfuncional, outras menos. Algumas pessoas vão perder o controle do comportamento mais rapidamente, outras menos. Mas fato é, as emoções interferem no comportamento. Quanto maior a intensidade, quanto maior a frequência das emoções, maior a probabilidade de um descontrole de impulso. Se você, então, não desenvolveu transtorno de personalidade narcisista, mas se relacionou com uma pessoa assim, ou mesmo uma pessoa que não tem diagnóstico nenhum, mas uma pessoa que mente, que te manipula, que te trai, que te humilha, que não tem habilidades sociais, que não se expressa adequadamente com você, e você foi acumulando sofrimento por muito período, você pode agir de forma reativa, parecendo uma pessoa que o senso comum chamaria de narcisista. Essa forma simplista, errônea, extrapolada, que o pessoal chama de narcisismo, comportamentos que são mais simples, que são apenas esporádicos. Então, por reação, as pessoas podem agir assim, e eu já tenho vídeo falando sobre isso. Vou deixar, inclusive, a sugestão para vocês acessarem depois. Isso pode acontecer. Agora, o que também pode acontecer é a pessoa ter o transtorno de personalidade narcisista e não o conhecer. Nem todo mundo que tem a característica, que tem o transtorno de personalidade narcisista, está consciente de que ela age mal, que ela é egoísta, que ela é manipuladora, que ela é mentirosa, o tempo todo. Ela pode até saber o que ela está fazendo, mas não saber, não reconhecer o aspecto moral e ético do seu comportamento. Então, talvez, uma pessoa que já tenha o diagnóstico, que numa condição amena, esse diagnóstico não é tão predominante, não é tão visível, tão identificável, exposto a uma relação prejudicial, exposto a um estresse maior, exposto a uma traição, por exemplo, esse diagnóstico fica mais perceptível. Ou ainda, a pessoa age de forma disfuncional, de forma inadequada, a pessoa trai, mente, manipula, mas como isso mexe com a sua moral, ela não quer ter a honestidade de dizer, bom, eu errei, eu preciso me responsabilizar por isso, ela pode tentar projetar a culpa no outro. Então, é claro, é mais fácil eu pensar que a responsabilidade pelo meu comportamento é um outro que é narcisista e eu, na verdade, não sou. É claro que é mais confortável conviver com isso, mas, eventualmente, a pessoa tem que olhar no sentido oposto, dizer, bom, de repente, eu fui a pessoa com menos empatia, com menos habilidades sociais, com menos controle de impulso, com menos responsabilidade afetiva, que iniciou todo esse caos e agora estou diante de uma relação abusiva. Então, esses dois cenários podem acontecer. Mas, para resumir a questão, a principal coisa que a gente tem que lembrar é transtornos de personalidade, eles são desenvolvidos ao longo de anos e os estímulos que dão origem a ele ocorrem predominantemente na infância, ocorrem ao longo do desenvolvimento. Enquanto você está construindo crenças, regras, valores, enquanto você está conhecendo o mundo, está tendo as primeiras experiências sobre interações pessoais, sobre como você é, está criando o seu conceito. É a soma de vários estímulos negativos, de várias privações, de vários estresses ou, pelo menos, alguns eventos muito traumatizantes e muito intensos que faz com que você se torne um adulto com o diagnóstico de um transtorno de personalidade. A pessoa não vai viver 25, 30, 40 anos de forma saudável e depois, porque ela foi traída ou porque se relacionou com um narcisista ou com uma borderline, ela vai virar uma pessoa narcisista ou vai desenvolver um transtorno de personalidade. Isso não acontece. O que pode acontecer é, a pessoa que não tem o diagnóstico passa décadas sem manifestar comportamentos ruins, mas por conta de uma traição, por conta de uma relação abusiva, ela desenvolve comportamentos disfuncionais que, na verdade, não são de um transtorno de personalidade, são explicados por outra causa. Ou ainda, a pessoa tem o diagnóstico de transtorno de personalidade, cresceu num ambiente que comentou isso, que desenvolveu o seu diagnóstico, passa alguns anos num ambiente que não estimula os comportamentos mais desadaptativos ou que não dá ênfase para isso e ela vai se dar conta desses comportamentos e vai perceber que isso é um padrão que a acompanha por décadas, mas ela vai se dar conta apenas a partir de um relacionamento prejudicial que pode ou não ser com uma pessoa narcisista. Isso é o mais importante. Mas como eu sempre digo, gente, o termo em si, o diagnóstico, qual é o rótulo, qual é a classificação que a CID daria, que o DSM daria, isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a gente entender. Bom, na situação presente, você está sofrendo por quê? É pelo seu comportamento que está iniciando alguma coisa? É porque você está sendo exposto ou exposta a uma situação da qual você poderia sair, mas você não se dá conta? Ou ainda, é porque você está exposto a uma situação que você não consegue sair sozinho e precisa de ajuda? Isso, nesse primeiro momento, é o mais importante. Entender quais são as variáveis que causam o seu sofrimento, destas quais você tem controle para modificar imediatamente e quais mecanismos de manejo e prevenção você consegue desenvolver. Sempre que se fala de saúde mental, isso precisa ser o mais importante. Depois, pode ou não ser importante saber se a pessoa tem o diagnóstico ou não tem, enfim, e como que isso aconteceu. Espero que tenham gostado dessa reflexão e caso vocês tenham qualquer dúvida, como sempre, deixem aqui nos comentários, eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.